Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. Finalmente, a vacina contra o coronavírus chegou ao Brasil, e aqui em Santa Maria, as primeiras doses da vacina foram ministradas no dia 19 de janeiro. Você tem dúvidas a respeito do processo da vacinação? Fique conosco, que no programa de hoje, iremos conversar com o secretário municipal de saúde aqui de Santa Maria, o Guilherme Ribas. Secretário, eu quero começar lhe agradecendo por estar aqui. Desde o início da pandemia, nós viemos conversando desde março de 2020, né? E de lá para cá, viemos falando sobre as medidas que a Prefeitura adotou, sobre os cuidados necessários que a população deveria adotar. E hoje viemos com uma esperança, com a chegada da vacina aqui em Santa Maria. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Camila. Eu acho que é um momento de vitória, né? Vitória para todos os trabalhadores de saúde, para a população de Santa Maria e do Brasil inteiro. E continuamos, nós temos que reforçar, continuamos os cuidados sem baixar a guarda em nenhum momento. Por quê? Porque nós começamos a imunização. Não quer dizer que nós já temos que começar a baixar a guarda. Então, isso precisa sempre deixar reforçado que a vacinação chegou, um público-alvo está sendo vacinado, começando a ser vacinado, mas os cuidados têm que continuar desde lá de março. Então, isso aí precisa ser reforçado para todos que estão nos vendo na TV. Então, assim, é muito importante nós ter esse primeiro recado, que é esse. E que é esse, né? Mas, para contextualizar um pouquinho, Camila, assim, nós viemos desde dezembro, de 16 de dezembro, criamos um grupo de trabalho de servidores, junto com o controle social e também fizemos um convite agora formal para o presidente da Câmara, para ter um integrante, para ele se atualizar, ficar atualizado de todas as informações relacionadas ao nosso GT de vacinação, para nós dialogar, dialogar e decidir, porque o secretário não pode decidir. Eu sou o coordenador, mas o secretário não pode decidir sozinho. Ele tem que escutar, verificar todos os cenários para tomar decisões. Então, desde quando nós tivemos o panorama da chegada da vacina, nós já começamos já a tomar, a fazer estratégias de quando chegasse aqui, mas qual o quantitativo, que foi 4.200, e quem seriam os grupos prioritários. E nesse sentido, secretário, quais são os grupos que estão sendo vacinados agora? Esse primeiro lote chegou no dia 19 de janeiro, né? Chegou, sim, chegou às 17 horas o lote, chegou na 4ª CRS, descentralizado pela Secretaria Estadual, e meia hora depois já estava no nosso setor de imunizações. Após isso, nós fizemos um ato solene, né, no próprio dia 19, que até foi coberto pela TV Câmara, de fazer um ato das primeiras vacinas, que era na Central do Covid. Por que na Central do Covid? Central do Covid foi um serviço que foi criado pela Prefeitura para dar essa assistência da coleta, do estudo epidemiológico e do resultado, exame e orientações para a população. É um serviço que coleta mais de 120 pessoas dia, de segunda a sexta e mais sábado pela parte da manhã. Então, circula casos positivos, casos suspeitos, casos negativos naquele ambiente diariamente. E é um lugar de muita exposição. Então, foi, vamos dizer, um marco para o começo da vacinação. Lá naquele dia 19, no mesmo dia, como sempre o prefeito reforçou, nós ia ter celeridade quando chegassem as vacinas e nós tínhamos que ter uma organização anterior. Então, nós começamos dia 19, a vacinação e quais os grupos prioritários, que até foi a pergunta que me fez. São os trabalhadores de saúde, a população indígena, acima de 18 anos, que até estão sendo vacinados nessa semana já, e também as ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, que vão ser vacinados 100% das ILPIs, 100% da população indígena e 34% dos trabalhadores de saúde. Quando fala trabalhadores de saúde, qual é a diferença dos trabalhadores e profissionais de saúde? Os trabalhadores, tem o elo de todos lá dentro. O administrativo, o da higienização, o médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o fisioterapeuta, entre outros cargos que estão presentes, todos vão ser vacinados. Por quê? Porque todos circulam no mesmo ambiente. Então, assim, central do Covid, para dar um exemplo, central do Covid tem coletador, tem médico, mas também tem administrativos na parte interna, que fazem, mas circulam, todos circulam no mesmo ambiente, mesmo com todos os cuidados. Então, a equipe tem que ser imunizada, e isso foi um diálogo que eu tive com o SEVS do Estado, com as representantes, elas falaram, é muito importante, quando for fazer imunização, fazer imunização de todo o grupo. Então, como que nós priorizamos esses três grupos presentes nesse momento? E ainda tem mais um grupo só para 100% das pessoas a partir de 18 anos com deficiência, residente em residenciais inclusivos. Isso nós estamos já buscando também os dados para fazer a imunização. Então, quando nós escolhemos, foi assim. Estamos vacinando as ILPIs. Na quarta-feira, na terça-feira, chegou as doses, foi o atosolene às 19 horas. Na quarta-feira de manhã, nós já, eu e o prefeito em exercício, Rodrigo Leff, já estavam entregando para os grandes hospitais que têm ala Covid, e também já estava sendo entregue para as ILPIs. Foi entregue cinco ILPIs na quarta-feira. E mais de 15 serviços foram entregues às doses. Por que eu falo entregue? Por quê? Porque nós temos a corresponsabilização dos serviços. Corresponsabilização. Nós, como município, desde o começo da pandemia, nós trabalhamos em conjunto. Área pública, privada, tendo parceiro com as instituições de ensino, com o exército, com a base, com os bombeiros, com a Câmara de Vereadores. Então, assim, nós temos parceiros. E para nós conseguir lutar contra uma pandemia, nós temos que ter essas parcerias. Secretário, o senhor falou quatro mil e quantas doses? Quatro mil e duzentas doses. E essas doses serão suficientes para todos esses grupos que o senhor falou, os grupos prioritários? Vai faltar um pouco ainda. Sim, vai faltar. Por quê? Porque nós possuímos, mais ou menos, de trabalhador de saúde, 15 mil na cidade de Santa Maria. É uma cidade polo da saúde, porque tem três hospitais. O hospital universitário, que é mais referência para mais de 50 municípios. O hospital regional, que está fazendo esse grande trabalho também, na parte da pandemia, sendo a referência para a Covid, também tem os ambulatórios. E o hospital, o Alcides Brum, o hospital de caridade, que também, para parte de convênio em particular, ele é referência para muitos municípios da região. Então, é um polo de saúde, tem mais a Casa de Saúde também, que é um hospital regional. Nós temos uma UPA 24 horas, nós temos a Unimed, PA, nós temos vários serviços. São diversos serviços, então nós temos muito profissionais de saúde, trabalhadores de saúde, que são vinculados. Então, é uma grande leva. Então, nessa primeira fase, nós vamos contemplar mais ou menos 700 idosos e trabalhadores das ILPIs. Um pouquinho, não chega a 100, é 80 e poucos indígenas, aldeados. E o restante vai ser priorizado de uma forma de área crítica e vai baixando dos trabalhadores de saúde. Então, fizemos a entrega simbólica para os hospitais, hospital regional, hospital universitário, o HGU, que também tem uma ala Covid, o hospital regional, o Alcides Brum, a ala Covid, Alcides Brum e a UPA, que é a nossa referência para casos moderados agráveis de Covid, PA, PA da Teneves, a nossa equipe já foi lá vacinar. Então, e a central do Covid. Então, assim, pegamos as alas primeiro Covid e daí nós vamos, aos poucos, baixando no sentido assim, alas Covid a prioridade máxima, todos os profissionais que trabalham na Covid. E depois nós vamos às UTI, que não é Covid, pronto-socorro, que não é Covid, mas está lidando com pacientes graves, entendeu? Então, são situações que nós vamos baixando, não vamos conseguir contemplar todos os trabalhadores de saúde. E isso aí nós estamos buscando informar. A atenção primária, alguns vão ser vacinados a atenção primária, não vamos conseguir vacinar todos, pelo grande quantitativo que tem de profissionais. A sede da secretaria também nós vamos conseguir vacinar. Eu, como secretário, como ando em vários lugares, vários serviços, até eu poderia, eu teria justificativa para vacinar, mas não, eu quero que quem está na linha de frente, lá na ponta, atendendo um paciente positivo, suspeito, grave, seja contemplado nessa primeira etapa. Então, eu não vou ainda me vacinar, eu vou me vacinar quando tiver dose específica ainda para os trabalhadores. E já existe uma expectativa da chegada de uma segunda dose da vacina? A segunda dose dessa primeira etapa, que é as outras 4.200, deve vir daqui uns 10 a 12 dias para conseguir contemplar a primeira etapa. Então, para fechar o ciclo dessas 4.200 pessoas. Mas, assim, o Estado, por que o Estado centralizou as doses? É importante a população saber. Porque não é todos os municípios que têm câmeras frias com a parte de energia elétrica, 48 horas para não cair. Porque esse imuno biológico, ele é muito importante, ele tem que estar em uma temperatura de 2 a 8 graus. Cai energia elétrica, muitos lugares não conseguem. Então, assim, eles tentaram centralizar o quantitativo a 170 e poucas mil vieram para os municípios e o restante ficou lá. Para o quê? Para descentralizar depois essa segunda leva dessa primeira fase, a segunda dose. Então, é bem importante nós trazer essas informações para a população. Mas algo positivo, Camila, é que assim, em 24 horas, mais ou menos, nós já dispensamos e já tem pessoas imunizadas 2.100 pessoas, que é a metade do quantitativo. Isso é bem positivo, né? Muito positivo, secretário. Mas eu acho que quem está nos assistindo deve estar ansioso por saber. E aí, qual é o plano de vacinação? A prefeitura tem um planejamento, né? Ao longo do ano, quais são os grupos que receberão a vacina? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Posterior a essa primeira fase, ainda tem o outro quantitativo dos trabalhadores de saúde que vai vir e também da questão dos idosos. Os idosos, agora, acima de 75 anos e abaixo de 60, ainda não vão conseguir ser contemplados. Vai ser na segunda fase. Então, nós vamos ter ações estratégicas até conseguir vacinar todos os trabalhadores do seu lugar de trabalho. Não vai ter ações descentralizadas em ginásio, drive-thru. Posterior a isso, e nós ganhando experiência também relacionada a essas doses, nós queremos fazer ações em locais estratégicos, nas regiões administrativas, com uma boa recepção das pessoas e também que seja ágil. O registro ocorre, faz a vacina e se desloca. Então, lugares amplos, vamos dizer, já solicitamos para o reitor da UFSM o centro de eventos, que é um local amplo, um local que tem a parte da climatização e é um local que consegue organizar numa chegada. Estamos conversando com outros ginásios que são climatizados, estamos vendo outros espaços que tu consiga, se estiver chovendo, tu não cancela aquela ação. Então, quando vir mais doses para o município, um quantitativo mais elevado, nós queremos fazer essas ações estratégicas para ir contemplando mais grupos prioritários. E preciso reforçar, Camila, nós já temos uma central de orientação da vacinação que está começando a implementar uma parceria entre Prefeitura Municipal de Santa Maria e a faculdade, e a FISMA. Então, isso aí é bem importante para conseguir, entendeu, dúvidas. Aquele idoso que liga, ele vai saber, tu não vai ser contemplado agora, mas ali na frente vai ser contemplado. Então, assim, vai ter de WhatsApp, chat, entendeu, e outros, entendeu, isso aí é bem importante para essa informação chegar à população em geral, né. Sim, nós colocamos na tela agora o canal de atendimento para tirar dúvidas da população, né. Então, tem telefone, WhatsApp e webchat. Mas eu quero voltar a ser incisiva nessa pergunta que eu acho que quem está nos assistindo quer saber. Quem não faz parte dos grupos prioritários, então, eu não sou idoso, eu não tenho comorbidades, enfim, não sou profissional de saúde. Existe uma expectativa de eu ser vacinado ainda este ano? Existe. Existe por quê? Porque tem um planejamento do plano nacional de quatro meses a vacinação dos grupos prioritários. E depois desses quatro meses, avançar para a população em geral. Como é feita a influenza? Então, assim, pode aumentar um pouquinho nos quatro meses, isso é muito dinâmico, porque nós recebemos essas informações do Ministério da Saúde. Então, vai avançando. Estamos agora com uma situação da matéria-prima para fazer as doses. Então, assim, queremos que isso seja resolvido, que as indústrias farmacêuticas consigam fazer as doses para nós começar a evoluir cada vez mais rápido esses grupos prioritários. Para nós conseguir chegar na população em geral, que é algo que muitos estão esperando para também, assim, conseguir se sentir mais tranquilos, mas não se descuidando dos cuidados diários, da utilização da máscara, da questão do distanciamento, evitar aglomerações e cuidar o próximo. Não está cuidando assim, está cuidando o próximo, que é extremamente essencial. Secretário, e a questão da segurança dessa vacina? Tem gente que ainda tem dúvidas e, para além disso, a vacina é obrigatória? Se eu não quiser me vacinar, eu vou ser obrigada? A vacina não é obrigatória, mas sempre nós estamos reforçando que é algo que foi um estudo, não é algo que, assim, que teve aprovação da Anvisa. a população tem que confiar, como a população confia no quadro vacinal, que são mais de 19 vacinas que são disponibilizadas pelo SUS. Então, assim, eu acho essencial a população entender que é muito importante a vacinação, é a forma de nós começar a diminuição da circulação do vírus, porque as pessoas começam a se imunizar e, posterior a isso, tu começa, vamos dizer, tu se imunizando, tu diminui a circulação do vírus e isso vai conseguindo dar uma acalmada para nós conseguir futuramente, daqui a alguns meses, ter a retomada, entendeu, depois de uma pandemia que é extremamente essencial para a cidade de Santa Maria. É importante ressaltar que a vacinação é uma estratégia de saúde coletiva e não individual. Não pensar somente em si. Essa pandemia, às vezes, vem para as pessoas pensar no próximo, nossa família, nos seus amigos, nas pessoas que necessitam, entendeu, que se cuidem para conseguir dar andamento. Os profissionais de saúde, os trabalhadores de saúde, estão na linha de frente desde março, lidando com o dia a dia e todo mundo se adaptando nessa realidade. Então, eu acho que as pessoas têm que acreditar na vacina e eu acredito muito. Secretário, e quando chegar a minha vez e me vacinar, quais são os documentos que eu preciso ter para me vacinar? Basta eu chegar no posto de saúde e vou ser vacinada? Vai ser pelo cartão SUS e CPF. O CPF é o teu registro. Então, a atualização do cartão SUS é extremamente necessária. Então, assim, quando tu lança o CPF no registro do Ministério da Saúde, já vai puxar a tua ficha. Onde tu mora, é bem como se fosse da Receita Federal, onde tu mora, teu endereço, tua idade, para eles conseguirem ter esse monitoramento. Porque são vacinas ainda escassas, então nós temos que ter todo o cuidado e o registro como fosse em tempo real. Então, o CPF e o registro atualizado. Então, o cartão SUS, que é o nosso Código Nacional do SUS, que fosse como a carteira de identidade dos usuários que são atendidos pelo SUS, é extremamente necessário. Então, a atualização é feita nas unidades de saúde. Claro que, primeiramente, eu preciso que os grupos prioritários vão indo procurando para atualizar. Por isso, não é uma avalanche de pessoas procurando tudo ao mesmo tempo. Então, vamos aos pouquinhos, vamos cuidando, porque quem já está há dez meses numa pandemia, alguns meses a mais para se imunizar, nós temos que ter calma agora. Nós começamos a imunizar e vamos dar continuidade no ano inteiro. Secretário, em Santa Maria existem mais de 14 mil casos de coronavírus confirmados e desses, a maioria curados, ainda bem. Mas existe algum programa da prefeitura de acompanhamento desses casos pós-Covid, então, eu estou curado, mas tem algum acompanhamento? São acompanhados pelas unidades de saúde. A grande maioria, eles são monitorados, quem é vinculado a uma estratégia de saúde desses casos que ocorrem, ficam crônicos, e também o estado do Rio Grande do Sul está em diálogo com a secretaria, que isso é algo que vai acontecer futuramente, de verificar algum ambiente que possa futuramente dar essa continuidade em alguns casos que a pessoa ficou com alguma sequela, entendeu? Então, é extremamente necessário, mas as unidades de saúde acompanham, porque é um acompanhamento da saúde de um todo, a pessoa sendo positiva, tendo sequelas ou não, o acompanhamento tem que ser pela nossa atenção primária, primeiramente. Secretário, outro assunto que eu acho que cabe ressaltar aqui, informar a população, que recentemente o senhor assumiu a vice-presidência do Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul. O que isso representa para a Santa Maria? Representa, não somente para a Santa Maria e região, lutar por nossas lutas diárias relacionadas à saúde, e estou representando não somente a Santa Maria, estou representando mais de 40 municípios da região Centro-Oeste. Então, assim, estou para dialogar na diretoria executiva, trazer propostas e avanços na saúde do Rio Grande do Sul, representando sempre, também não somente a nossa região, os 497 municípios. Então, acho que é um lugar que Santa Maria está entre os cinco maiores municípios, precisava estar presente nesse diálogo mais próximo com a Secretaria Estadual, trazer propostas, tentar aprovar avanços na saúde pública do Rio Grande do Sul, que vai influenciar lá na ponta. Porque os diálogos que nós estamos fazendo de diretoria, de CIR, de CIB, que é os conselhos que conseguem avançar as propostas, eu trago daqui e o reflexo depois dá lá na ponta. Então, é um cargo importante para a nossa região, para o município de Santa Maria, uma representabilidade e também é um cargo importante para toda a nossa região que nós temos que ganhar protagonismo para avançar sendo uma cidade de polo, uma cidade que tem um hospital universitário, tem um hospital regional e queremos cada vez mais ter especialidades no município de Santa Maria, diminuir um pouco as viagens. Parabéns, secretário. Para fechar, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que o senhor reforçasse então para a população a importância de mesmo com essa esperança, essa chegada da vacina, continuar os cuidados, então devemos continuar evitando as aglomerações, usando máscara, enfim, o que o senhor pode dizer para a população nesse momento? Bem isso, Camila, precisamos evitar as aglomerações. Nós não podemos só se cuidar no trabalho, temos que se cuidar em casa também, porque muitas vezes as pessoas se contaminam em casa quando a pessoa se reúne em vários familiares, então nós temos idosos na nossa família, nós temos pessoas com doenças crônicas, então o cuidado tem que ser diário. As pessoas estão cansadas, sim, mas nós estamos muito mais próximos do nosso objetivo do que anteriormente, começamos a se imunizar e vamos ver os reflexos daqui a uns meses, então assim, precisamos continuar de cuidado, não é porque nós estamos tomando uma vacina que nós temos que parar de utilizar a massa, porque a Anvisa vai acompanhar os efeitos da vacina e futuramente nós vamos ver para diminuir um pouco as restrições, mas temos que evitar as aglomerações, os jovens também que estão saindo muito, eles são um vetor de trazer o vírus para um lado, para o outro, se for ver dos boletins, a maioria de 20 a 39 anos, os casos positivos, então são vetores que vão deslocando e muitas vezes com a carga viral podem contaminar muito mais pessoas e as pessoas espalhando o vírus, então assim, vamos cuidar para ter um respeito, entendeu, aos trabalhadores de saúde, a todo mundo que precisa trabalhar esse cuidado diário, então os cuidados continuam os mesmos, não é porque chegou a vacina, isso nós temos que deixar reforçado em todos os momentos que nós conversamos. Muito obrigada, secretário, o diálogo aqui, o espaço da TV Câmara continua aberto para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde para comunicar essas novidades para a população. Muito obrigado. Obrigada e a você, obrigada pela sua audiência, se você quiser rever esse programa onde falamos sobre a vacinação, o início da vacinação contra o Covid-19 aqui em Santa Maria, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, 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 tchau.